Me se passa perto, trabalho caro um tempo Tudo nada certo, na volta hoje é o mais Conserto tudo cura e bem, junta de algum grana Paca um puno no teto, no nego non é bem ficar Esta falou constantemente, a mim tem outro amante Que a pressa de no relación, só se ocupou pra passar tempo É nada na minha nome, sempre, mas que não consegui Aboicente, disse fofocas baratas, custas polunho no trato Deixa o mundo papiá, que má, que declarou Operante público, na novica de Facebook Salimu, tu sumunyu kumi moza Kinoite, kami kubono, pa sona Naka sabala, tambi Kanadisha pangonta mentida Miss you Mi Lai, 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 Miss Tu gostas de mim, eu gosto de ti, o resto não interessa E se tu pra mim gostar de bom, eu vou gostar de mim, do resto quem importa E se tu gostas de mim, eu gosto de ti, o resto não interessa Não interessa, baby Não interessa Eu saque o bobebe, tá facinho feliz, o tene chave de corzão de hoje me li No mundo tene corte pro arco iris, a minha tora boi a triste Não beija na missão, não beija na Dakar, não beija na rua sem Portugal Mas é na Rússia o coveiro alto, não faz se bobo com sigilo com Milton Tudo na boa, tá agradando, tá dando a minha vida pra ficar com o bo Cama isso tudo da mão, só por carinho escutar que sim Me lai, me lai, me lai, me xiu Aê, xiu Me lai, me lai, me lai, me lai, me lai Me lai, 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 me E aí